Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal e se você já é inscrito, muito obrigado! Se você não é inscrito ainda, eu peço que se inscreva, ativem o sininho, tá bom? Pra vocês não perderem nenhum vídeo e agora solte a vinheta e vamos falar do que interessa, que eu sei que todo mundo tá feliz! E a dureza do prêmio não tarda, e o Palmeiras no ador da partida, transformando a leudade em padrão, sabe sempre levar, de vencer, de mostrar que de fato é campeão, defesa que ninguém faça, linha atacante de raça. Será que custa o Palmeiras jogar assim sempre? Finalizar o tanto que finalizou ontem? Jogar pra cima mesmo depois de ter feito o segundo gol? A gente cobra por saber da capacidade do elenco. O Palmeiras é gigante e tem que ser assim! Bom gente, eu comecei lendo isso porque quem me acompanha aí nas redes sociais deve ter visto que eu postei ontem, né? Isso logo após o jogo. Eu fiquei muito feliz com a atuação do Palmeiras ontem. É muito gostoso, é muito legal, gente, vocês deitar a cabeça no travesseiro, vocês dormirem tranquilamente, vocês montarem um roteiro pra vir aqui falar com vocês e saber que eu vou falar bem do time, que eu não vou precisar chegar aqui, cornetar, fulano, ciclano, mandar ciclano embora, falar que eu não quero mais o time do Palmeiras. É muito gostoso isso, essa sensação, sabe? De que o Palmeiras jogou bem, agradou todo mundo, agradou a torcida. Além de ter jogado bem, goleamos, né? 5x0. Foi a maior goleada aí do Campeonato Paulista de 2019. Então, tipo, não tenho crítica nenhuma pra fazer, isso é bem legal. Todos os jogadores teve um destaque nesse jogo. Eu gostei praticamente de todos, ninguém comprometeu em nada. Gostei muito, muito mesmo do Scarpa, do Felipe Melo e do Bruno Henrique. Eu só tô dando um exemplo dos três, mas, tipo assim, que vocês acharam outros jogadores, eu acredito que não tem discussão dessa vez, todos jogaram bem. E por incrível que pareça, gente, eu falei que no último vídeo eu tava revoltada, que o VAR não funcionava a favor do Palmeiras, não sei o quê, mas por incrível que pareça, o VAR funcionou. Então, eu quero uma salva de palmas. Assim, eu vi muita gente discutindo se foi ou não pênalti, né? Ah, uns falam que sim, outros falam que não, o lance que pegou na mão do jogador do Novo Horizontino, que foi sem intenção e tal. Talvez esse lance fosse ao contrário, falando sem clubismo nenhum. Talvez esse lance fosse ao contrário, talvez eu contestasse. Eu vi esse aqui e falasse que o juiz poderia ter não ter dado pênalti, porque talvez não foi intencional. Mas assim, o que eu achei bacana, que era o que eu deveria ter feito no outro jogo, foi que o juiz parou o jogo, foi lá, consultou o VAR, né? E tal. Então, tipo, ele viu, ele falou, tá, eu vou dar o lance, eu vou dar o pênalti. E no segundo pênalti a mesma coisa, alguém lá viu nas câmeras e avisou pra ele. E ele foi e deu o pênalti. Na verdade, ele já tinha dado, né? Na hora, no segundo pênalti ele já tinha dado. E ele só consultou, acho que foi pro microfone mesmo, mas se eu não me engano ele não chegou aí na mesinha lá ver, não. Mas ele deu o pênalti. Então, ele usou. Ele foi lá e usou o pênalti. Ele usou o pênalti. Então, ele foi lá e usou o VAR. Então, era isso que eu deveria ter feito no outro jogo, no outro jogo de sábado. E é isso que tem que ser feito em todos. Tem dúvida? Para e vai lá ver. Se foi pênalti ou não, eu acho que foi uma análise do juiz mesmo. Ele interpretou que foi o pênalti e é pra se discutir, né? Uns acham que não, outros acham que sim. E do mesmo jeito que foi do Antônio Carlos. Então, do sábado que bateu na mão do Antônio Carlos, o outro juiz deu lá e esse também deu aqui, no jogador do Novo Horizonte. Então, eu acho que o antitudo funcionou, né? O medo era o Palmeiras não jogar bem e o VAR também pifar, mas não foi isso que aconteceu. E, assim, outra coisa que... Ah, tá. Eu que eu ia falar também, em especial, é do Arthur e do Davidson. Então, o Borja, né? Que eu vou falar sobre ele hoje aqui rapidinho. Ele não entrou ontem no time como titular. Mas, gente, parem pra analisar comigo. Olha a técnica do Arthur. Essa rua é muito barulhenta. A técnica do Arthur, a qualidade do Davidson, eu não digo que ele seja um jogador, nossa, tipo, vamos se espelhar nesse jogador e tal. Por mais que eu não goste dele, por tudo que ele fez com o Palmeiras, eu estou falando tecnicamente, tá? Ele já fez muito mais que o Borja. Inclusive, o gol que o Goulart fez, o Davidson deu uma casquinha de cabeça e o Goulart fez o gol. Que é uma coisa que o Borja deveria fazer. Então, tipo, a qualidade, a técnica dos dois, o Borja não tem. Então, hoje, no time, o Borja seria a terceira opção fácil. Acredito que vai ser difícil ele entrar como titular. Pode ser que no próximo jogo eles coloquem, o Felipão coloque o Borja por conta de terça-feira a gente ter Libertadores. Ou ele coloque o Borja na Libertadores. Ele vai julgar, provavelmente. Mas, ele hoje seria, ele seria, não, ele é a terceira opção. Esses dois jogadores estão um pouco acima, um pouco, bem acima do Borja. Que o Borja, além de não fazer o certo, ele compromete, né? Também. Então, acho que o time fluiu mais. Eu não sei se realmente a culpa era dele. E se o time jogava, tipo, muito... Não tinha essa liberdade toda de jogar, sei lá, se o Borja segurava alguma coisa ali. Mas eu achei que o time em si fluiu super bem. Os passos, por incrível que pareça, o Lucas Lima entrou bem pra caramba. Não comprometeu também. E é isso. E sobre o Borja, que eu tava falando sobre o Borja. Eu recebi uma notícia de que o Borja tem uma proposta. Te recebi uma proposta. Parece que tem dois países, e eu não sei ao certo qual, que está interessado nele. Também não tenho mais informação. Essa foi a única informação que eu vi. Então, pode ser que o Borja venha a sair do Palmeiras. Eu duvido que se for uma proposta boa, o Palmeiras vai recusar. Porque não tem clima pra ele jogar por enquanto mais aqui. Não tem mais espaço também. Porque a gente já deu várias oportunidades e ele não mostra qualidade. E eu torci muito por ele no começo, sabe? Eu esperava muito do Borja mesmo. Então, tipo, eu fiquei bem decepcionada dele não ter dado certo aqui. Espero que ele vá, que ele seja muito feliz em outro clube. E é isso. Então, é a informação que eu tenho aqui. Ele recebeu duas propostas e o Palmeiras tá analisando. Vamos ver. Se eu souber de mais alguma coisa, eu venho aqui. Prometo que eu falo pra vocês, tá bom? Mas, por enquanto, é isso. Eu acredito que 99% de quem me assiste aí deve estar feliz e vibrando com essa notícia. Vocês já devem ter... Alguns já devem ter visto já que tava circulando aí nas redes sociais. Mas é isso, gente. Então, a visão do jogo que eu tive ontem foi essa. Acredito que de vocês também. Estamos felizes 5x0, né? É ótimo. É muito bom golear assim. Jogar bem, agradar a gente, nos fazer ter um dia bom. Porque quando o Palmeiras perde, a gente normalmente tem um dia ruim. Então, hoje eu estou tendo um dia maravilhoso, né? Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o joinha de vocês. Deixa a opinião de vocês aqui, o que vocês acharam do jogo. O que vocês acham que vai ser o jogo... Como vocês acham que será o jogo aí da semifinal. Que vai ser... Provavelmente vai ser sábado, porque o Palmeiras tem jogo na terça, né? Como vocês acham... O que vocês acham, o que vocês esperam do Palmeiras no terça? Vocês acham que o Palmeiras vai entrar com essa mesma intensidade? Por mais que o Felipe Ponteiro tenha falado que ele vai ter que mudar umas 4 peças aí. Mas mesmo ele mudando 4 peças, gente. O elenco que ficou sentado no banco ontem. Tem capacidade de entrar e jogar o mesmo futebol apresentado ontem. Por outros jogadores que estavam em campo. Então, eu acredito que será um bom jogo. Tomara. Espero que o Palmeiras tenha acordado. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Ah, eu deixei aqui embaixo na descrição também. Se vocês quiserem ajudar o canal, fica à vontade. Tá bom? Tá aqui na descrição. E é isso. Era o que eu tinha pra falar hoje. Um beijo pra vocês. A gente se vê no próximo jogo ou pré-jogo ou pós-jogo fácil. Tá bom? E é isso. Até mais. Deixa o joinha. Tchau. Tchau. Tchau.